Ah! 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 Maninho! Cuidado! O doente verde está atacando a cidade! Eles têm que derrotá-lo! Olha ele! A gente pensa acabar com ele! Vai! Faz alguma coisa! O taco! Vamos, bebê! Ah! Fude! Ah! O que? Ah! Ele saiu lá! Ah! Ah! Eu estou controlando o seu irmão pela fumaça tóxica! E agora ele é meu... Sai, papo! Ah! Ah! Não! 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 Eu não sei se acerva do oente verde, seu maldito! Eu vou te pegar! Eu vou comer seu bolo, manapê! Vai! 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 É! Vai! Horda, Mana! Noaninha! 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 Entra aqui! Oaninha! Noaninha! Cavera! 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 Massa! Olha só! Ele Thunder! É o muminho! Passe! Troca de balas! Passe! Entra no meu carro! Passe! Espere que é paz! Vamos ver o que ele tem para propor para a gente Cuidado, cuidado Vocês vão seguir Meu Deus, está explodindo o carro Eu não quero que explodem o veículo Agora nós vamos de ir para a praia Acabaram com os caras Olha só, seu carro fala O Grande Verde, fale mais alto Agora vamos acabar com o turista Isso, Bebe Aranha, vamos ver se isso daqui nada Será que nada? Que incrível Caramba, salva esse veículo do Grande Verde É muito pica Deixa eu salvar Quando vem gravar, dispara Salve Bebe Aranha, vai, vai Eu vou caí agora, Bebe Aranha Maninho, maninho, você está bem? Mais ou menos Agora vocês vão levar a culpa Porque vocês destruíram a cidade no meu carro E eu vou deixar vocês de castigo Não, não, não A gente vai voltar Eita, caralho, que incrível Maninho, maninho, olha só A gente não pode deixar isso acontecer A gente precisa limpar o nosso nome Senão o nosso papai vai detergar a gente Maninho, o nosso papai Ele tirou férias E o Duende Verde vai dominar a cidade Se a gente não tomar cuidado da hora É verdade, a gente precisa fazer alguma coisa Na verdade, a gente tem que fazer alguma coisa A gente não pode deixar ele fugir, vem Maninho, maninho, maninho Papai, ahhh Peraí, crianças Não fiquei sabendo que vocês estavam cúmplices do Duende Verde E vocês acabaram matando pessoas na praia Se escuta, papai Foi sem querer É verdade, papai O Duende Verde tacou o gás tóxico dele na gente A gente entrou no carro dele Andou pelo mar E depois eu acabei atirando em alguns banistas, papai Não Não gostei Você não gosta de dar, papai Pega essa aqui, papai Eu tô pegando a gente Pega essa porta dentro de seu carro Pega, pega, pega Pega aqui, mocinha Vocês estão de castigo Pega, pega, pega Vem, maninha Vamos sair daqui Vamos fugir Vamos, vamos, vamos Papai Maninha, que horas são, maninha Que horas são Que horas são agora? Agora Já é quase 11 horas Da noite? Aham Cacilda Aqui tá sol Vamos ir, maninhas Nossa, já tá ficando muito escuro, maninha Realmente Tô ficando É melhor a gente sair daqui o quanto antes A gente vai fugir do nosso pai Meia noite Nossa, essa ideia é muito incrível Eu sempre quis ver como é as ruas À noite Papai nunca deixou, né? Sim Olha só, maninha Você consegue desenrolar a sua amiga pra mim A bebê Sônica? Ah, não sei Ah, não sei se eu ia querer ficar Não, não, não 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 Crianças Agora vocês estão Pronto Vocês foram Acaídos no chão E eu vou prender vocês em casa E eu não quero que ninguém fuja Vou jogar minha teia E colocar vocês em casa Liberdade, liberdade 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 Ai, não, não Vamos pra casa Como que vocês vão fugir de algum lugar se não estão em casa? Vamos pra casa Acha uma minha areia fora de casa É verdade Vamos pra casa Agora eu vou colocar a tenha em vocês pra vocês não fugirem Ah, pelo jeito está dormindo Espero que não fuja Seu irmão está na can... Meu Deus, que nojenta essa garota Quer saber? Vou ficar de guarda na porta pra que essa peixe não... Vai pro teu quarto Esse garoto é um indelinquente Quer saber? Vou botar aqui um sonífero Pra bebê Gwen dormir até amanhã Agora eu vou descansar aqui E vou dormir aqui na frente Protegendo todo mundo Cospe, cospe, cospe Papai está dormindo Papai está dormindo aqui na frente Amaninha, amaninha, amaninha É agora, é agora, é agora Olha só Pega visão Pega visão Pega visão, cara Eu quero ir na cozinha roubar um donut Pra eu comer Depois a gente foge daqui Já são meia noite Então vamos, vamos, vamos Eu também quero o donut Lá fora O papai está dormindo aqui Papai está chegando o corredor Calma, calma Olha, eu coloquei travesseiros Debaixo da coberta Pra ele não descobrir Mas ele está dormindo no chão Você segue no vinho Não, eu estou falando Que eu coloquei na minha cama Travesseiros Debaixo da coberta Pra ele achar que sou eu Ai, eu botei um boneco também O Max Steel Aqui, deixa eu comer meu donuts Aqui Sonâmbulo Sonâmbulo Ai, papai Sonâmbulo Ai, sonâmbulo Ai, sonâmbulo Quero comer Maninha, maninha Eu vou te rolar ele Eu vou te rolar ele Eu vou te rolar ele Ai, papai Ele está sonâmbulo Eu vou te rolar ele Ele vai acordar A gente está correndo Toma Vou te rolar ele Eu vou te rolar ele Não Eu vou te rolar ele Não, não, não Sonâmbulo ileen Mãinha Essa é a criança Eu vou te rolar ele Não fujam Maninha Essa é a cidade Me fez muito, maravilhoso Eu estou pegando muito Eu estou pegando muito Maninha Despojou Perseguição Perseguição Entra nesse carro Maninha Entra Entrou Calma, meu Deus, eu não sei que eu quero mais nada Cadê você? Não tem que solta, vocês estão fugindo de mim Olha só, maninho, vai Desuperar o acelerador, papai, não pode pegar a gente Corre, corre, corre Papai, você nunca vai pegar a gente, papai A gente é livre Não, 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 não Pronto Papai, agora a gente vai ter uma fuga Aqui E agora a gente é livre A gente vai poder viver o nosso sonho De virar hippie Uau, que incrível Agora a gente pode fazer o que quiser Que ninguém manda na gente Mas pera Espera, maninha Como que a gente vai fazer o que a gente quiser Sem dinheiro A gente podia fazer uma coisa Arrumar o dinheiro, não deve ser tão difícil Ué, a maninha Eu acho que eu quero voltar pra casa Ah, fala com isso Fala com isso Isso aqui vai ficar pro próximo episódio Galera, deixa o like E agora a gente vai ter um matinho Fui Tchau Eu perdi você, maninha Me perdoa E agora a gente vai ter um matinho